Como eu sempre digo aqui no Cidade Alerta, os nossos policiais são muito bem preparados para qualquer situação, não somente cometer, aliás, combater diariamente o crime aqui no nosso estado de Goiás. E a gente vai falar agora dessa história bonita. Na GO 070, ali bem no quilômetro 8, os policiais foram abordados pela tia de uma mulher que já estava com contrações aí perto de dar à luz. Os policiais então ajudaram essa mulher a chegar até a unidade de saúde. Chegando lá, ela foi colocada, como a gente vê, nos braços do policial até ser colocada numa maca e esse parto ser finalizado pelo médico. É muito importante nós deixarmos aqui justamente essa participação de todos que estavam nessa viatura. Eles foram fundamentais para que essa mulher chegasse rápido até essa unidade de saúde e ela sem condições de andar. O pessoal acabou pegando ela no colo aí e levando ela até a sala onde esse parto foi finalizado. De pronto, como a gente vê aí, ela pediu essa ajuda, recebeu essa ajuda. Graças a Deus, Silvia, essa criança está bem, passa bem e a gente, claro, mostra essa ação brilhante, essa ação que merece sim o nosso aplauso desses policiais que, mais uma vez, mostram para cada um de nós que também fazem esse tipo de trabalho excelente que a gente está mostrando aí. Então, quando precisar, é só chamar a polícia militar que os homens estão prontos para qualquer situação, Silvia.